Música Funcionários da Unicamp fizeram hoje uma manifestação e paralisaram as atividades por melhores salários. Logo pela manhã, funcionários dos setores administrativo, operacional e pesquisa se concentraram em frente à reitoria. Eles aproveitaram a reunião do conselho universitário que estava sendo realizado no prédio para chamar a atenção da diretoria. De acordo com o sindicato, em julho do ano passado, a atual gestão assumiu o compromisso de atingir até abril de 2015 a igualdade salarial dos funcionários da Unicamp em relação a outras universidades paulistas como o USP e o Nesp. Mas a reitoria já sinalizou que não será possível cumprir o prometido por causa da queda de recursos repassados pelo governo de São Paulo, principalmente relacionados à arrecadação de ICMS. Nós não aceitamos isso porque isso já estava provisionado, era um programa que se dizia ter o dinheiro, ter a verba para implantá-la, né? Então nós não entendemos por que não implantar a isonomia já. A igualdade nos salários foi uma das bandeiras levantadas pela categoria na última greve que durou 115 dias, mas menos da metade dos funcionários foi contemplada. A paralisação realizada nesta terça-feira foi de apenas um dia, mas caso o reitor não volte atrás na decisão de não conceder a isonomia salarial aos trabalhadores, uma greve por tempo indeterminado não está descartada. Nós estamos aqui em frente com o Sul também mostrando que nós estamos dispostos a nos mobilizar e se for necessário partir para a greve o ano que vem, nós vamos também partir para a greve. A diretoria da Unicamp informou que todas as atividades de ensino, pesquisa e extensão voltaram ao normal. O atendimento na área de saúde também acontece dentro da normalidade. E a falta de educação do morador de Valinhos agora pode pesar no bolso. Os vereadores votam hoje um projeto de lei que prevê multa de pouco mais de R$ 1.500,00 para quem for flagrado jogando lixo na rua. O projeto do vereador de Valinhos, Henrique Conte, prevê a aplicação de multa para quem for flagrado jogando lixo na rua, em terrenos baldios e em outros locais não apropriados. A pessoa que joga um lixo na rua precisava de uma legislação mais clara, mais objetiva, que gerasse uma penalidade para isso, para que a gente possa ter uma cidade mais limpa. Nossa equipe de reportagem percorreu alguns pontos da cidade e encontrou bastante lixo espalhado. Papéis, garrafas e até mesmo sofás largados nas calçadas e em terrenos. Nessa estrada, além do lixo regular, foram abandonados pedaços de móveis. Se aprovado o projeto, a multa para quem descumprir a lei será em torno de R$ 450,00. Qualquer cidadão pode fiscalizar, qualquer cidadão pode denunciar a uma autoridade. E quem pode ir lá e atuar? Qualquer autoridade policial. Tanto um policial estadual, quanto um guarda municipal, quanto a pessoa da prefeitura responsável pela limpeza pública da cidade. Os vereadores do município votam também o projeto de lei que obriga o recolhimento das fezes de animais em espaços públicos. A fiscalização será feita pelos órgãos municipais e o proprietário flagrado pode pagar cerca de R$ 150,00. O valor da multa pode dobrar em caso de reincidência. Moradores do Jardim Bassole, em Campinas, reclamam da falta de infraestrutura de um condomínio do programa Minha Casa Minha Vida. Em alguns apartamentos, as janelas correm o risco de cair. É um condomínio cheio de problemas que parecem não ter fim. Logo na entrada, a tubulação rompida dá as boas-vindas a quem chega ao residencial Jardim Bassole. O chão cedeu, destruiu o encanamento e deixou os moradores sem abastecimento. Na casa de Dona Cleide, a água que saiu da torneira é raridade. Nesses tempos atrás, ainda ficando sem água direto aqui, né? Conforme estourou o cano aí ontem, quando foi agora de manhã, ligaram lá o registro, né? Daí foi que tem água aí agora. Nesta semana, até a Defesa Civil vistoriou o local. A faixa visa dos riscos que podem acontecer. Mas, para os moradores, o órgão descartou o perigo. Eles falaram que não tem perigo. Mas nós que viemos de favela, sabemos como é a Defesa Civil. Nada tem perigo. A terra que cedeu lá fora é só um sinal. Dentro das casas, a situação fica ainda pior. No apartamento, ele tem uma rachadura na cozinha que vai dar a janela para o lado de fora. Dentro do apartamento, as rachaduras tomam conta da decoração. E olha só a janela. Corre o risco de cair. O retrato da casa revela o desgosto da moradora. Você chega do serviço, pensa em estar tudo em ordem e a casa está toda encheia de água. No condomínio, moram 160 famílias. Boa parte delas veio de áreas de risco de Campinas. Alguns viviam sem a menor infraestrutura e mudaram para cá com a promessa de uma vida melhor. A gente vem, né, esperando que melhora, né? Mas só aqui não tem melhora. A gente ficou na área de risco pior do que estava. Bom, a Defesa Civil informou que não há risco de desabamento do prédio. Já a construtora Bairro Novo diz que vai vistoriar todas as unidades habitacionais e fará as correções que forem necessárias. Quanto às rachaduras nas paredes, ressaltou que serão consertadas até o mês que vem. O céu varia entre nublado e parcialmente nublado nesta quarta-feira. Estão previstas pancadas isoladas de chuva à tarde. Temporais localizados não estão descartados. As temperaturas ficam assim amanhã. Em Montemor, os termômetros podem chegar aos 29 graus. Em Dayatuba e em Capivari, máxima de 28. Já em Campinas, de 27 graus. As mínimas ficam entre os 21 e os 23. Seguindo o futebol, os jogadores da Ponte Preta se reapresentam em semana decisiva.